E aí meus nenes, bom gente, nenes não, meus babies, gente eu me confundo, tá? Então ignorem. Bom gente, hoje o vídeo de hoje vai ser um pouco mais sério, o vídeo de hoje eu acho que não tem motivo pra dar gargalhada, até porque é um vídeo bem chato assim, né, que, assim, pra mim, na minha opinião, é chato, porque nem todos os dias a gente vai ver as pessoas que a gente gosta, nem os animais, entendem, então, né? Bom gente, ignorem a iluminação, eu tô tentando iluminar o máximo que eu conseguir aqui, tô com a ring light aqui atrás, ó, tá meio que cortando mais a ring light, tá? Enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser, a gente vai falar sobre os animais silvestres e por que estão morrendo. Bom, vou mostrar uma imagem que vocês, que se vocês quiserem ler essa matéria, eu vou deixar o site na descrição, mas enfim. Deixa eu entrar aqui no site da matéria que eu vi que eu achei bem interessante, por isso que eu tô gravando o vídeo. Aqui. Hoje, bom gente, pra quem tá interessado e quiser ver a matéria, antes de ler esse vídeo, de ver, na verdade, é sobre a principal causa de mortes, a principal causa da morte de animais silvestres, e, bom, eu prestisei isso e, ó, apareceu esse primeiro site. Esse primeiro site aqui tem a imagem preta, tá? Aqui, ó, a imagem preta aqui. Mas tem outros também que podem dar mais detalhes, se vocês quiserem. E, enfim, bora lá. Bom, gente, o nome do site é BBC News Brasil. Então, se você quiser acessar, eu vou tá deixando aqui na descrição também, mas eu vou tá falando no vídeo, se vocês quiserem acessar ele agora. É www.vbc.com 2015 do 10, tá? Enfim. Vou mostrar umas imagens, como eu já falei, né? E, bom, eu vou mostrar essa imagem aqui, que é uma onça parda atropelada. Vou mostrar também a imagem de uma anta atropelada. Esse tamanho do amirim, que foi atingido. E uma cutia. Não são imagens fortes, mas são animais deitados, sabe? E a gente já imagina o quê? Nossa, se machucou, né? Bom, isso foi causado na BR-101, norte do Espírito Santo. Para quem não sabe o que é decomposição, eu também não sei muito explicar. Então, pesquisa aí no Tio Google. Cinco meses antes, no mesmo trecho de rodovia, nessa mesma pista, que eu mostrei pra vocês, biólogos encontraram a fêmea adulta de Árpia, a maior ave de rapina das Américas, debilitada por fraturas e hematomas, por ali. Restos de retrovisa de caminhão no mês anterior. Enfim, gente. É porque eu tô lendo aqui, sabe? Aí, essas vezes que eu fico meio acalada, é porque eu tô lendo. Mas, enfim. Cinco meses antes, no mesmo trecho da rodovia... Tá. No mês antes, no mês anterior, na verdade, eles encontraram o resto de retrovisa de caminhão. E, um mês depois, quando eles encontraram, eles encontraram uma fêmea adulta de Árpia. Que é uma ave. Eu também não sei qual é a ave, mas, enfim, vou pesquisar depois. Deixa eu botar aqui, Árpia. Aqui, Árpia. As cenas com espécies ameaçadas de instinção. Ou seja, instinção, pra quem não sabe o que é instinção, gente, todo mundo sabe o que é instinção, né? O que é instinção, pesquisa no Google também. Que no último vídeo que eu fiz... Porque eu já tentei gravar esse vídeo mais de uma vez. Essa é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo de novo. Porque não ficou bom o último, sabe? Aí eu tô tentando gravar mais uma vez. Que essa é a última vez. Porque eu quero ir logo pro quarto, sabe? Mesmo no quarto, mas enfim. As cenas com espécies ameaçadas de instinção são um retrato de filme que não sai do cartaz no Brasil. Se você já assistiu esse filme, ou se tem vontade de assistir, procure na internet do que fala esse filme. E, né? Diz aqui nos comentários o que vocês acham sobre eu estar fazendo esse vídeo. E se vocês quiserem mais. A matança de animais por atropelamentos em estrada é o nome do filme. Bom, essa é. De longe, a principal causa de morte de bichos silvestres no Brasil é a matança de animais nas estradas em atropelamentos, em causas de atropelamentos. Causa da morte de bichos silvestres no Brasil superando a caça ilegal. Por quê? Por quê, gente? A maioria desses bichos também são engraçados. Eu não entendo. Tem gente que caça e bota de volta. Tipo, tem gente que pesca, mas não pesca pra comer, entendeu? Tem gente que pesca só pra diversão. Um peguei um peixe. Gente, isso machuca. Entendeu? Eles pegam peixe pela boca. Fura a boca dos peixes com anzol. Vocês já perceberam? Assim, é meio sem sentido. É meio sem sentido. Mas tudo bem que eu entendo que algumas pessoas que pescam têm a necessidade de suprir a comida. Tem que suprir a necessidade de comida. Entende? Porque tá com fome. Mas tem gente que pesca por diversão. Não é pra comer. Entendeu? Mas, assim, né? Eu não vou meter na vida de ninguém. Não tô falando o nome de ninguém. Né? Não tô citando o nome de ninguém. Tem até algumas pessoas que caçam mesmo por diversão e postam aqui no YouTube. Tipo, eu fico... Por quê, cara? Não tem sentido fazer isso, entendeu? Os animais não fazem nada com ninguém. Mas, enfim, né? Fazer o quê? É a vida. Superando o caso ilegal, desmatamento e poluição. Vi o tema dos próximos vídeos. Vai ser isso, tá? Caso ilegal, desmatamento e poluição. Aguardem. Dos próximos vídeos. São 15 animais mortos por segundo. Gente, imagina. Você tá aqui... E, de repente, em um segundo, um piscar de olho, um animal morre. 15, na verdade. Um animal... Se um animal já morre em uma hora, por exemplo, digamos assim. Se um animal já morre, imagina 15 no mesmo segundo. Ai, eu, hein? Me poupa, garoto. 15 animais mortos por segundo, ou 1,3 milhões por dia. E até 475 milhões por ano. Entendeu? Por isso que eu fico preocupada assim, entendeu, gente? Tem gente que fala que é... Ah, não sei o que é besteira. Gente, besteira. Esses animais têm risco de instinção. Você sabe por que é instinção? Não. Pra quem não sabe, procura no Google e depois vem falar. Tá? A instinção é besteira. Não é besteira, entendem? Não é besteira. Mico e Andorado, tá aí. Um macaquinho muito bonitinho. Faz quase nada. Entendeu? Tá em instinto. Quase ninguém mais encontra essa espécie de macaco, de saguim, sei lá o quê. Ninguém mais encontra quase isso. E quando encontra, é uma tropa com os três. Gente, tem que ter noção, entendeu? Noção. Que não adianta caçar achando que vai se reproduzir logo. Enfim, vou me acalmar. Milhão por dia. Tá. Segunda projeção do CBEE. Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras, no Mato Grosso do Sul. Quem puxa a lista, por exemplo, a gente está estudando um negócio, né? Aí quem estudou, 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 foi fazer a prova, sabe de tudo. Aí vem alguém, aquele intrometido, aquele seu inimigo. Vai lá, olha a tua resposta, pede a tua resposta. Tu não quer dar a tua resposta? Ele pega, vê a tua prova todinha ali, copia na dele. E o professor vê. Quando o professor chega, bota zero nos dois e não é justo, entendeu? Aí o professor, como você sabe, o professor não é fácil de convencer o professor, né? Nem, tipo, você pede o professor, eu posso ir no banheiro, o professor não deixa, entendeu? Não é fácil de convencer o professor nem pra você ir no banheiro. É fácil de convencer o professor pra você dizer que não teve culpa. Ah, me poupe, viu? Me poupe. Enfim, quem se ferra, né? Pela causa de matança desse animal, desses animais, são os bichinhos pequenos, gente. Eu não entendo, eu não entendo também essa cadeia alimentar, né? Mas enfim, a gente tem que aturar, né? Imagina se fosse com a gente, as crianças que morrem. Meu Deus, me livre, gente. Deus é mais, eu hein? São os vertebrados. Sabe aqui? Sabe aqui? Pronto. Quem se ferra são os vertebrados. Acreditem se quiser. Sapo, cobra, aves. Gente, é eles quem morrem mais. Entendem? Porque não dá pra visualizar na pista, no escuro, por exemplo. Eu que faço bastante viagem, tipo, porque minha família tem uma parte da minha família no interior. E tipo, a gente tem o maior cuidado pra não atropelar bichinho na noite. Porque gato. Meu pai atropelando um gato. E tipo, gato tem cores, certo? Gato preto, gato preto no escuro. Deu certo, mas a gente não sabe nem que o gato vai no escuro, na mata. A gente vai saber se morreu ou não. Então, né? Vai ficar um pouco complicado, mas... Quem puxa a lista... Eu vou falar uma listinha aqui que tem. Que o primeiro lugar de quem morre são os vertebrados, como sapo, cobra, aves de menor porte. Estou pequenininho, tipo, gia, gia. É desse tamanho aqui. Lagatixa. Lagatixa já é desse tamanho, entendeu? Aí, às vezes, dá pra carregar em uma gaiolinha. Gaiolinha de cachorro, sabe? Pronto. Dá pra carregar vários desses animais em uma gaiolinha de cachorro. Eu não sei se é gaiola, mas enfim. Respondem por 90% das mortes ou 430 milhões de bichos. O restante se divide em animais de médio porte, macacos, gambás, essas coisas, com 40 milhões e de grande porte, como antas, lobos, onças, vaca, entendeu? Vaca, gente. Com 5 milhões. Ou seja, quem morre mais é sapo, cobra, ave, que não tem culpa, que não faz nada, entendem? Mas enfim, gente, é com esse vídeo que eu queria pedir pra vocês colaborarem mais com as ações do meio ambiente e tentar não poluir mais. Porque isso tá difícil. Até eu não tô conseguindo tentar poluir, né? Porque poluir já virou um gesto aqui no Brasil. Porque a maioria das vezes quando a gente vai, tipo, praia. Praia é um lugar que, tipo, não tem volta. Você vai catar as coisas na água. Chega uma hora que você só vê lixo lá no final. E não vai dar pra você ir lá no horizonte, sei lá onde, na praia, entendeu? Catando lixo. Não vai dar. Então, né, pra evitar essas coisas, vamos tentar parar de jogar lixo no chão, fazer queimadas e etc. Beijinho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e... É, deixa aqui nos comentários também se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse. Mas eu já tô planejando mais ou menos três vídeos com esse assunto. E depois a gente volta pra diária do canal normal. Beijo e tchau.